Olá pessoas, o vídeo de hoje é uma resenha sobre o banho de brilho da Keraton. Eu vou testar o ice e o grafite. O áudio ficou meio zoado, assim, poluído, então vou ter que narrar, tá? Ó, o cabelo aqui tá bem amarelo nessa parte de cima, então vou passar primeiro na parte amarela, depois vou puxar pras pontas, esse é o antes. Tô tentando usar a luz natural pra mostrar como tá o cabelo na realidade, mas eu tô achando que não vai funcionar muito. Eu usei o borrifador, mas você pode molhar no chuveiro. Esse é o ice, ele é bem clarinho, vem um roxinho clarinho. Tão passando primeiro na parte do topo da cabeça, olha, eu não vou passar na parte colorida, tá gente? Espalhe bem. Use em luva, tá gente? Eu não usei na hora do grafite, minha unha ficou toda cinza, ficou feio. Passando o grafite. O grafite é a mesma coisa, tá gente? Só que espalhe bem. Como eu falei, agora eu vou puxar pras pontas. O tempo de pausa é de 30 minutos, o que diz a embalagem. Mas eu deixei 15, tá? Já vou adiantando, porque como era um teste, eu resolvi deixar menos tempo. Mas poderia sim ter deixado mais tempo. Como vocês podem ver, ainda assim tinha partes amarelinhas. Então acho que 30 minutos é o mínimo, se for analisar. Claro que cada cabelo tem uma porosidade. Mas eu achei que o grafite manchou um pouco os fios. Então por isso tem que espalhar muito bem, pra não ter problema depois. O ice ele vai puxar pra um tom mais branquinho, enquanto o grafite pro cinza, tá? E o ice ele é um pouquinho mais fraquinho, tá? Então acho que dá pra deixar mais tempo ainda. E é isso que eu vou fazer. Eu vou passar agora o grafite e vou deixar mais tempo pra ele ficar bem cinza. Vamos ver o resultado. Então gente, agora esse é o resultado do segundo teste. Onde eu apliquei o grafite no meu cabelo. Só na parte superior, afinal de contas aqui já tava coloridinho. Tem parte que tá meio azul, tá meio sei lá o que. Então eu apliquei na parte de cima, cabelo. O mesmo procedimento. A única diferença foi que ao invés de deixar 30 minutos, eu deixei 50 minutos. Como eu vi que ele não fez muito efeito em 15, eu pensei 30, pode ser que seja um pouquinho mais forte. Porém eu queria esse cinzão mesmo, sabe? Forte. Então eu deixei 50 minutos pra dar esse efeito. Aí eu queria aproveitar também pra mostrar da embalagem que eu achei muito, muito prático comparado com a antiga. Antiguinha essa daqui, olha a diferença. Tá vendo? Eu acho que é muito mais prático na hora pra você fazer em você mesma. Ó, pra vocês verem melhor. Assim, meu cabelo ficou o cinza que eu queria. Que eu tava com medo que ficasse aquele cinza meio rato, sabe? Meio estranho. Desde que pode até não gostar, mas eu achei legal. E foi uma forma de eu ver meu cabelo um pouquinho mais escuro. Faz muito tempo que eu não vejo meu cabelo escuro. Às vezes eu penso em ser glória e tenho que esteve de não gostar. Mas assim, olhando eu achei bem legal o efeito que deu nos fios. Então, esse é o efeito do grafite, tá? O ice platinado, eu até pensei em deixar ele fazer primeiro o ice e depois o platinado. Mas eu não ia ter tempo, ia demorar muito pra eu postar o vídeo. Mas então, o ice platinado, ele vai dar aquele efeito branquinho no seu cabelo. Sem deixar tão cinza como esse. Porém, no meu cabelo 15 minutos, como vocês viram, não adianta muito. Eu acho que nem 30 minutos, não sei. Eu acho que eu deixaria um pouquinho mais. Mas é tudo questão de teste. Cada cabelo tem uma porosidade. Essa é a diferença. Até mesmo pra tinta fantasia. Às vezes as pessoas falam, nossa, no meu cabelo durou, na outra pessoa não durou. Porosidade. Pode ser que o seu cabelo estiver muito ressecado. Às vezes sai muito mais fácil a tinta ou tonalizante, seja lá o que for. Lembrando também que esse banho de brilho, ele é temporário, tá gente? Eu vou lavar isso daqui, eu acho que em 3, 4 lavagens ele já vai ter saído. Eu gostaria que durasse mais, mas normalmente não dura tanto tempo. Então é temporário. Se você quer fazer uma brincadeira no cabelo, quer mudar um pouquinho, é uma boa opção. De uma forma de você não agredir tanto os fios. De você dar aquela alternada no loiro. E depois quando vai saindo, ele volta. Ele vai botar o cabelo loirinho, bonitinho, tirar o amarelo e tudo mais. Caso você tenha o grafite, que é o mais conhecido, né? Eu acho que o grafite e o prata são os mais conhecidos. Esse daqui é novo, pelo que a moça da loja me falou. Esse daqui eu acho que não precisa misturar o creme. Agora se você tem receio e não quer que o cabelo fique tão cinza e tenha o grafite, você pode misturar ele em um creme branco, como normalmente a gente faz para fazer matização com os produtos que são um pouco mais potentes. Mas também se você deixar ele aquele período de 15 minutos, como vocês viram, não deu muito efeito. Dessa vez não manchou, tá? Porque eu espalhei o máximo possível. Como eu vi que manchava, aquela história. Você vai fazendo, experimentando, né? Você descobre, né? Ele não manchou, ficou legal, ficou um efeito bacana. Mas também se manchar, você vai lá e passa de novo, mais um pouco, deixa mais um período, vai estudando o tempo que é mais viável para o seu tipo de cabelo. Bom, gente, é isso aí. Então essa foi a resenha dos dois tonalizantes da Keratom, que é o ice platinado e o grafite. Para quem quer um cabelo mais branquinho, menos acinzentado, para quem quer, de repente, fazer um running hair, quer ficar com o cabelo cinza, ou de repente estar com um amarelo muito, muito, muito amarelão, que de repente esse não resolva. Lembrando que o fundo de clareamento faz toda a diferença. Se eu tiver extremamente mega, hiper, amarelo, não adianta que o seu cabelo não vai platinar com tonalizante, tá? Eu sei, tenho noção que tonalizante não clareou o cabelo, tá? Porque às vezes o pessoal acha que eu não sei disso, mas, gente, quem acompanha meu canal sabe o quanto de tonalizante, de matizadores, eu conheço e eu tenho noção do que é fundo de clareamento. Então, para quem não tem, amarelão não vai sair. Faça o teste de mecha, é sempre válido. Então é isso aí, gente. Obrigada pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar joinha, compartilhar, entrar nas redes sociais, comentário, comentário aí, ó. Ó, deixa comentário aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Que eu acho que agora eu vou parar com tonalização, né? Porque, nossa, eu tô falando tanto tonalização ultimamente. Um vídeo atrás de outro tonalização. Mas é bom pra você que é loira, porque você vai ter a opção de, ah, esse é bom, não, não é, tal. Qual você vai usar? A intenção é essa, é ajudar de alguma maneira. Final de contas, eu peço, venho e falo. É isso. Então, obrigada pela atenção e joinha.